Olá, segundo ano! Como estão? Então, todos preparados para mais um dia de muitas descobertas e de muitas aprendizagens? Eu sou a Prota Iná e hoje a nossa aula é na área de Matemática e Ciências da Natureza e o nosso tema é Ser Humano e Saúde e Medidas. Vamos lá? Olha lá, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa saúde e as viroses, certo? Como nós já sabemos, desde março do ano passado, né, de 2020, nós estamos enfrentando uma pandemia do novo coronavírus que provoca, né, é o agente causador da doença COVID-19, certo? E desde então, nós ficamos muito alertas com relação à questão da limpeza do nosso corpo, da nossa higiene, como é que nós devemos prevenir o coronavírus. Mas vocês sabiam que essas maneiras de prevenir o coronavírus também evita outras doenças que são causadas por outros tipos de vírus? Pois é, a COVID-19 não é a única virose, certo? Ou que é a virose pro doença causada por vírus. Então, a COVID-19 não é a única virose que o ser humano, né, que nós podemos ter. Existem outras doenças causadas por vírus, certo? Então, por exemplo, a gripe comum, existe a gripe comum, né, existe o resfriado, existem outras doenças causadas por vírus que nós podemos ter. E aí, como é que eu posso prevenir, pró da mesma maneira que nós prevenimos o coronavírus, certo? São doenças que nós precisamos, principalmente, manter a nossa limpeza das mãos, do nosso corpo, certo? Então, olha lá. Essa tabela aqui, essa imagem mostra como é que nós podemos reduzir o risco de COVID-19, mas lembrando que quando eu faço tudo isso que está aqui desenhado, eu estou prevenindo não só a COVID-19, eu estou prevenindo outras viroses. Então, ó, lavar as mãos com frequência, certo? Muitas vezes, nós chegamos próximo de alguém que está gripado, e aí a pessoa pode falar ou tossir ou espirrar e expelir gotículas de saliva e nessas gotículas conter o vírus, certo? Essa forma de contágio é comum para essas viroses, tá bom? Então, uma das formas é justamente o quê? Lavar as mãos, porque muitas vezes nós pegamos em objetos que a pessoa expelir o saliva, um objeto muito comum, por exemplo, é o celular, porque nós costumamos compartilhar o celular, não é verdade? E aí, às vezes, já imaginou se a pró tiver gripada? Eu estou falando nesse momento também de gripe comum, tá, gente? Então, se a pró tiver gripada ou resfriada, e aí a pró tossiu na mão, não lavou logo a mão, aí pegou no celular, aí a pró vai dar o celular para a mãe, e aí minha mãe pega no meu celular que eu peguei com a minha mão suja, aí ela esquece, passa a mão no rosto, aí pode ficar gripada, se eu tiver resfriada, ela pode ficar resfriada, então nós temos que ter atenção a essa limpeza das mãos, do corpo e dos objetos, certo? O celular nós não podemos molhar, mas nós podemos passar, né, com um pedacinho de papel ou um tecido limpo, ou até um algodão, um pouco de álcool em gel. Se você não puder lavar as mãos com água e sabão, é sempre bom lembrar que você pode estar utilizando o álcool em gel para estar fazendo a limpeza da sua mão, certo? O importante é você limpar, sempre deixar a sua mão bem limpinha, e outra coisa, quando você lavar a mão ou passar álcool em gel, lembre também de lavar, de limpar, ó, debaixo das unhas, tá bom? Porque debaixo das unhas também pode conter sujeira, não é verdade? E também os vírus, então lembra de limpar ali debaixo da unha, tá bom? Então, olha lá, usar a máscara. Pró, por que é que nós temos que usar a máscara? A máscara nós utilizamos principalmente para não contaminar outra pessoa, certo? Nesse momento, a máscara é uma forma da gente evitar que as nossas gotículas de saliva, não é verdade? Os gases que nós colocamos para fora durante a nossa respiração, quando a gente faz que o ar sai, certo? Se a gente tiver com alguma virose, não passe para outra pessoa, tá bom? Olha lá, manter a distância de pelo menos dois metros, então, ficar distante das pessoas o máximo que você puder, evitar aglomeração, evitar lugares com muitas pessoas próximas ali de você. Alto seu espirrar, use lenço ou a dobra do braço, então dessa forma, né? Ou se você tiver um lenço de papel, espirra ali, joga fora, tá? E também manter as janelas abertas, as portas, para ventilar o ambiente. Nesse momento, é muito importante que o ar circule, certo? Não fique ali aquele ar preso naquele ambiente, porque quanto mais o ar circula, circula, mas também se tiver algum desses vírus no ar, eles vão circulando, eles não ficam parados em um lugar só. E lembrar sempre, gente, que o coronavírus é um vírus muito perigoso. Ele tem sintomas muito parecidos com o de uma gripe comum, de um resfriado comum, com a diferença que ele pode evoluir para uma doença, né? Para algo mais difícil do médico tratar, tá bom? Não é claro que não é todo mundo, né? Que pega coronavírus que vai evoluir, tem gente que tem sintomas leves, tem gente que não tem nem sintoma, mas, de qualquer forma, a gente nunca sabe, né? Com quem é que vai evoluir, com quem é que não vai. Então, por isso que a gente precisa se prevenir. Então, segundo ano, agora nós vamos falar sobre as nossas emoções durante esse período da Covid-19. Nós sabemos que a Covid-19 bagunçou, na verdade, as nossas emoções e precisamos ajudar, né? E também precisamos ajudar a nossa família e também precisamos da nossa ajuda para lidar com isso. Por quê, Pró? Porque foi um período onde nós ficamos muito ansiosos, preocupados, nós sabemos que a gente fica preocupado com os nossos familiares, certo? Nesse período, algumas pessoas conseguiram trabalhar em casa, mas outras pessoas tinham que sair para trabalhar, não podiam trabalhar em casa, principalmente as pessoas que trabalham no comércio, o comércio precisa abrir, não é verdade? Então, nós ficamos preocupadas, né? Essas pessoas tendo contato com outras pessoas e isso nos deixa ansiosos, tristes. Então, é um período que a gente precisa pensar, né? O coronavírus, essa pandemia da Covid-19, ela não só traz doenças para o nosso corpo, ou como ela pode também trazer, né? Bagunçar as nossas emoções, certo? Então, a gente precisa sempre estar pedindo ajuda, ajudar nossos familiares, certo? Isso é muito importante para a gente lidar com essa situação, que é uma situação que nós nunca tínhamos passado, não é verdade? E agora, olha lá, nós temos uma atividade surpresa, olha lá. E para isso, nós vamos utilizar alguns materiais. Pronto, o que é que nós vamos usar? Olha lá. Nessa atividade, nós vamos utilizar detergente, que é o nosso detergente de lavar prato, nós vamos utilizar água, que está ali na garrafa, vamos utilizar ali um prato, colher, certo? E a gente vai usar, olha lá, eu coloquei a pimenta do reino, mas vocês também podem estar substituindo por orégano, certo? Não tem problema, pode ser pimenta do reino ou orégano. E o que é que eu vou fazer com essas coisas? O que será que a prova vai inventar aí com essa experiência? Meu Deus, o que é isso que a senhora trouxe aí, Pró, pelo amor de Deus? Vamos ver? Vocês serão pequenos cientistas hoje, tá bom? Depois, vocês podem pedir ajuda do papai, da mamãe, ou até mesmo da Pró, e fazer essa experiência, certo? Olha lá. Nossa experiência se chama pimenta fugitiva. Lembrando que eu coloquei ali, né, pimenta, que vocês também podem estar fazendo com orégano, tá bom? Olha lá. Pimenta fugitiva é uma experiência científica que comprova a eficácia da lavagem das mãos com água e sabão na prevenção de várias doenças, incluindo a Covid-19. Então, nós vamos agora, olha só, mostrar para vocês o material, tá bom? Vamos ler. Vamos precisar de um prato certo ou recipiente. Se vocês forem fazer sozinhos, é melhor que seja de plástico. Se tiver um adulto, pode usar de vidro, não tem problema. Mas o vidro, gente, sempre lembrar que quando fala de vidro, faca, fogo, energia elétrica, sempre tem que estar acompanhado de um adulto. Por quê? Porque vocês são pequenos. Pode acontecer um acidente. O vidro pode quebrar, vocês podem se cortar. É a mesma coisa da faca, o fogo pode queimar, a energia ali pode dar um choque. Então, essa situação vocês têm que ter cuidado, certo? Aí a gente vai precisar também de uma xícara de água, uma colher de sopa de pimenta do reino ou orégano e uma colher de chá de detergente. Quando eu for fazer a experiência, eu vou mostrar para vocês o que é uma colher de chá e também o que é uma colher de sopa, tá bom? Para o que é colher de chá, colher de sopa é diferente, eu mostro, tá? E ali tem o modo de fazer. Nós vamos no recipiente colocar a água e vou espalhar ali a pimenta levemente sobre a água, certo? Depois eu vou molhar a ponta do meu dedo no detergente e tocar na água. E aí a gente vai ver o que acontece e a gente vai discutir essa experiência, que é bem legal, tá bom? Então vamos lá começar a nossa experiência. Então, segundo ano, vamos à nossa experiência. Olha só, o que é que a Pró tem aqui? A Pró tem uma xícara, olha lá, uma xícara. E a Pró tem aqui, ó, uma garrafa com água, certo? Aqui, um prato. Lembrando, a Pró pegou aqui um prato de vidro porque, né? Não tem problema aqui a Pró trabalhar com vidro, mas a gente já conversou sobre isso, né? Olha só, um detergente de lavar prato. Eu tenho aqui pimenta do reino, lembrando que também pode ser o orégano. A colher de sopa, que é essa colher maior que eu disse que eu ia falar a vocês, né? Que é essa colher maior que nós tomamos sopa. E aqui a nossa colher de chá, que é essa colher menorzinha aqui que nós adoçamos o nosso cafezinho, certo? Então, Pró, como é que nós vamos fazer essa experiência? Nós vamos pegar a água, olha lá, colocar aqui na nossa xícara. Pronto, uma xícara de água, certo? E aí, nós vamos colocar a nossa água devagar aqui para não derramar, olha só, no nosso recipiente. Pode ser até uma bacia, uma vasilhinha plástica, não tem problema. No caso aqui, a Pró está usando o pratinho. Agora, eu vou pegar aqui a pimenta do reino, o orégano, e colocar aqui, ó, uma colher de sopa, tá? Pronto. E aí, eu vou polvilhar aqui em cima da água, ó. Olha lá. Pronto. Ó, quanta pimenta temos aqui na água, né? Tem uma quantidade, observem que ela está bem concentrada aqui no meio da água, não é verdade? E agora, eu vou colocar aqui uma colher de chá, né? De detergente. Aí, agora, o que é que eu vou fazer, Pró? Eu vou pegar meu dedinho, indicador, e vou, ó, passar aqui no detergente. Ó, eu passei, sujei meu dedinho, indicador, aqui com detergente. E agora, eu vou colocar, vou espalhar mais um pouquinho aqui. Eu vou pegar o meu dedinho, indicador, que eu sujei com detergente, e vou colocar aqui bem no meio da pimenta. Vamos ver o que vai acontecer quando eu colocar meu dedo aqui no meio da pimenta. Olha só. Olha, vocês conseguiram perceber? Olha só o que aconteceu. Toda a pimenta que estava aqui no meio, ela foi lá para os cantinhos, ó, do prato. Ela saiu de perto do meu dedo, que está com sabão. Por isso que o nome é pimenta fugitiva. Olha só, a pimentinha aqui fugindo do meu dedo, sujinho, com sabão. Pró, por que será que isso aconteceu? Pronto, agora nós vamos pensar um pouquinho e discutir. Por que foi que isso aconteceu, tá bom? Vamos lá? Então, segundo ano, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu ali durante a minha experiência? Então, vamos lá. O Pró, o que foi que aconteceu? A Pró pegou a água com a xícara, a Pró colocou essa água ali no prato, depois a Pró pegou a pimenta com a colher, polvilhou ali. Eu mostrei para vocês que quando eu polvilhei, a pimenta se concentrou mais no meio do prato, não foi? Ali no meio da água. E a Pró depois pegou o detergente líquido, molhou o dedinho, o dedo indicador, que é esse aqui, na verdade, e colocou bem no meio. Quando eu fiz isso, o que foi que aconteceu? A pimenta correu para os cantos do prato, ela fugiu. Tá bom? Isso que aconteceu, vocês podem estar escrevendo no caderno, se quiserem, até para depois levar para a escola, falar o Pró, a Pró fez uma experiência, ou até desenhar e mostrar para a Pró. Tá certo? Agora, o Pró, por que que isso aconteceu? Isso aconteceu, turma, porque a gente fez essa experiência para mostrar para vocês a importância da lavagem das mãos e também do banho, né? Da lavagem do corpo, da nossa higiene corporal, na prevenção das doenças causadas por vírus. Desde o início da pandemia, a gente ouve as autoridades de saúde pedindo para a gente ter os cuidados, né? Lavar as mãos, tomar banho, sempre que chegou na rua, lavar a roupa que você ficou na rua, às vezes passou o dia todo. Mas por que, Pró? Porque os vírus, eles têm uma camada de gordura. E é através dessa camada de gordura que muitas vezes ele consegue ficar ali na nossa mão, em alguma partezinha do nosso corpo. Certo? Assim como o detergente ou o sabão, o sabonete, ele tira a gordura do prato, da panela, certo? Ele também consegue tirar o vírus por conta dessa gordura. Então, é importante nós lavarmos a mão. Está comprovado que quando nós fazemos a higiene do nosso corpo, das nossas mãos, o vírus não fica no nosso corpo. Certo? Então, o sabão tem o poder de limpeza e tem o poder de combater esses vírus. Tá bom? Ou Pró? Mas e se eu não puder de jeito nenhum lavar a mão? Às vezes eu estou num lugar que não tem água e sabão, ou eu não tenho como sair. E tenham sempre com vocês o álcool em gel. Tá bom? Mas é muito importante fazer essa limpeza das mãos. E a preferência sempre é lavar, mesmo com água e sabão. Mas se não puder, não tem como. No momento eu estou sem água, sem sabão, está em um lugar que não tem uso, o álcool em gel. Porque vocês já viram, né? Que a limpeza realmente é a principal arma que o vírus não resiste. Tá bom? E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os elementos que utilizamos na nossa experiência. Então, olha lá. Nós utilizamos água. Essa água, Pró, ela é sólida ou ela é líquida? O que vocês acham no segundo ano? A água que nós utilizamos é líquida. Certo? E o detergente? É sólido ou líquido? O que vocês acham no segundo ano? Líquido, muito bem. E a pimenta do reino? Será que é sólida ou será que é líquida? O que é que o segundo ano acha? Isso, é sólida, certo? Qual o objeto que nós utilizamos para pegar a pimenta? Vocês viram que a Pró colocou a pimenta aonde? Qual o objeto antes de colocar ali no pratinho com água? Em uma colher. E quais objetos? Em quais objetos a água estava antes da experiência? Na experiência, nós colocamos no prato. Mas antes ela estava numa garrafa, não foi? E depois na xícara, né? Ou na caneca. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa higiene corporal. Olha lá. A água e o sabão são extremamente importantes na higiene do corpo e das mãos. O sabão é capaz de eliminar vários micro-organismos causadores de doenças. Então, nós já vimos, não é? Que o sabão, ele tem um poder muito grande de limpeza, que é capaz de eliminar vários micro-organismos. Com essa experiência, ficou comprovado que o micro-organismo não chega nem perto, né? Do sabão, ele foge. Tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas da nossa experiência. Olha lá. Nós usamos uma xícara de água. Segundo aqui, é importante a gente falar, olha só. Foi uma xícara de água, uma colher de sopa de pimenta do reino e uma colher de chá de detergente. E aqui é importante nós falarmos sobre essas medidas. Por quê? Nós utilizamos na nossa experiência o que nós chamamos de medidas não convencionais. Xícara, colher. Por que pró não convencional? Porque as xícaras, elas podem ter tamanhos diferentes. De repente, a minha xícara pode ter 200 mililitros e a xícara na sua casa pode ter 210 mililitros. Então, são medidas que nós adotamos para facilitar ali no nosso dia a dia. A gente está fazendo ali uma receita de um bolo, por exemplo. E aí é mais fácil, né? A gente fala assim, eu coloco uma xícara de farinha. Porque muitas vezes, nós não temos uma balança em casa para saber quanto tem ali de farinha. Então, coloca uma xícara que vai dar certo. Mas, quem acompanha vídeos do pessoal fazendo receita, já viu que eles falam também. Olha, a xícara que eu estou usando aqui, vocês vão colocar três xícaras. Lembrando que a minha xícara tem 250 mililitros. Vejam quanto vai ter a xícara de vocês. A mesma coisa é a colher. A colher, ela tem tamanhos diferentes, né? Eu utilizei ali uma maiorzinha, que é a de sopa, que eu mostrei para vocês, que é a colher de tomate. Aqui a gente toma sopa mesmo, para pegar a pimenta do reino. E utilizei a colher de chá para pegar o detergente. Certo? E aí, quando nós utilizamos essas medidas, nós corremos um risco. Que é de a receita. Muitas vezes, quando a gente está ali na receita, pode acontecer de... A receita dá problema. Por quê? Imagina uma receita de um bolo que fala assim, coloca duas colheres de manteiga, duas colheres de sopa. Mas eu não sei quantos gramas tem ali, o que é que pode acontecer? A ProTainá pode colocar uma colher bem cheia, bem generosa. E de repente, o meu aluno aí do segundo ano que está assistindo, coloca uma colher com menos manteiga. E aí, a receita não dá certo. Não é verdade? Olha lá. E aqui nós temos as medidas convencionais e não convencionais. Nós temos ali o mililitro, que é uma medida de capacidade. O que é medida de capacidade Pro? É a medida que nós vamos medir os líquidos, certo? Os líquidos nós chamamos de medidas de... Essa parte de quando a gente quer medir um líquido, nós chamamos de medidas de capacidade. Tá bom? Então, nós temos o mililitro e nós temos o litro. Em um litro, nós temos 100 mililitros, certo? E nós temos as medidas não convencionais, que no caso aqui nós usamos a xícara e a colher. Tá bom? Pro, se eu estiver fazendo uma receita, é mais fácil essa receita dar mais certo. Eu vou ter mais certeza que essa receita vai dar certo se eu usar as convencionais ou as não convencionais. As medidas convencionais são mais precisas, certo? As não convencionais, não é que a receita vai dar errado. Ela pode sim dar certo, tá bom? Mas pode acontecer de não dar certo, porque as medidas não convencionais, elas podem ser diferentes. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, coloca um copo de óleo aí numa torta, coloca um copo de óleo. Só que de repente o meu copo aqui tem 200 ml e o seu tem 180. O que é que vai acontecer? Faltar óleo aí na sua receita. E aí de repente a torta não ficar tão boa, certo? Mas se eu falar assim, olha, coloca 100 ml de óleo, aí não vai ter como errar, porque você sempre vai colocar 100 ml, ou 100 mililitros, não é verdade? Olha lá, nossas medidas de capacidade são utilizadas para medir líquidos. As principais medidas de capacidade são o litro e o mililitro. O mililitro nós também chamamos de ML, certo? E aí eu trouxe alguns exemplos de recipientes, onde nós colocamos líquidos, tá bom? E esses recipientes, eles vêm lá com a medida dele por mililitro ou por litro. Depende do tamanho do recipiente. Então, por exemplo, o copo, o copo vem por mililitro ou ML. A mesma coisa é a xícara. A garrafa, já existe garrafa, né? Que a medida vem por mililitro ou por litro. Então, por exemplo, a garrafa de refrigerante. Então, nós temos aí refrigerante de 500 mililitros, que nós chamamos de meio litro. E nós também temos garrafa de refrigerante de um litro. Temos de um litro e meio, né? Temos de dois litros. Temos até garrafa de refrigerante de três litros. Como nós também temos a garrafinha de suco, que é menor. Às vezes, vocês levam um suquinho para a escola para lanchar. E tem uma garrafinha ali de 200, 250 mililitros. Certo? Então, garrafa depende muito. Inclusive, existem os garrafões. Quem tem água mineral em casa, quem compra água mineral. Existem os garrafões de 20 litros. Aqueles garrafões que geralmente vêm na cor azul, verde, rosa. Ele tem ali 20 litros. Certo? Então, por isso que nós chamamos de garrafão. Tá bom? E aqui, olha só, alguns exemplos de produtos líquidos que eu trouxe para vocês. Tá? Esses produtos, olha lá. Temos o leite, o vinagre e o sabão líquido que existe. Tanto o sabão líquido como existe o sabão em pó, que é líquido, que é sólido, certo? Esses produtos todos na caixa, nas embalagens, na caixa, na garrafa. Eles vão vir dizendo qual é a medida. Então, olha lá. O leite tem aqui embaixo, ó. Onde a Pró está passando a seta aqui, ó. Um litro, tá vendo? Já aqui, olha, no nosso sabão tem aqui também, ó. Cinco litros, tá bom? O vinagre, ele geralmente tem uma medida menor, 750 mililitros, 500 mililitros, né? Existem garrafas maiores, menores. Então, o vinagre varia muito, certo? E olha lá também, as nossas medidas de massa. Elas são utilizadas para medir a massa dos produtos. O Pró, o que é que é massa? Bom, nós costumamos chamar a massa de peso, certo? O peso do produto. Essa palavrinha peso, ela não é a palavra mais correta para usarmos. O mais correto é utilizarmos massa. Mas a Pró aqui está falando peso para o segundo ano compreender melhor, tá bom? Então, olha lá alguns exemplos de produtos que nós conseguimos comprar, adquirir, levar para casa através do peso ou da massa. Carne, a batata, o feijão, certo? São produtos que são pesados, tá bom? E são produtos também sólidos. Eles não são líquidos, como lá o leite, que nós vimos, o detergente, tá bom? Olha lá, aqui temos a imagem de um supermercado. Vamos ver? Olha lá. Temos as prateleiras. Olha lá. Então, no lado esquerdo e no lado direito, nós temos os produtos líquidos nas prateleiras, certo? Então, observe que tem ali à disposição garrafas, olha aqui, garrafas, temos caixa de leite. E lá no fundo, nós temos produtos sólidos. Olha lá no nosso supermercado, tá bom? Temos os vegetais, que também os vegetais, além de serem sólidos, eles também são pesados, não é verdade? Então, também são vendidos através da sua massa ou do seu peso. As carnes também, olha lá, esses preços que ficam nas etiquetas, são o preço do peso da carne, tá bom? Todas essas coisas que vocês viram nas imagens e observam sempre nas feiras, nos açougues, certo? Elas podem ser medidas. Então, os grãos, os pós, as farinhas são colocadas nas balanças e seu peso é registrado em quilos. Então, a nossa medida ali, de massa, quando nós falamos da medida de massa, de pesar produtos sólidos, certo? Do peso, como nós chamamos no nosso cotidiano, eles são pesados e seu peso é registrado sempre em quilos ou em gramas. Já os líquidos são encontrados em diferentes recipientes e são registrados em litros ou mililitros, certo? Então, olha lá aqui alguns exemplos de balança. Nós temos balanças diferentes, certo? Cada balança tem uma função. Então, essa balança aqui, olha, por exemplo, é uma balança para objetos muito pesados, tá bom? Já essa daqui é a balança que nós costumamos, né? Tem gente que tem em casa, a gente vê na farmácia. É a balança para pessoas, né? Nós conseguimos ver qual é a nossa massa. Eu posso colocar um objeto pesado nessa balança, um objeto muito pesado? Não, porque geralmente essas balanças aqui, ó turma, são balanças que elas já vêm assim com o peso máximo. Então, vamos dizer, 200 quilos. Se a gente colocar um objeto muito pesado nessa balança aqui, ela pode quebrar. Então, o mais adequado é a gente usar a balança para cada situação, tá bom? Então, a balança para objetos mais pesados, a balança para a gente. Aí tem diversos tipos de balança. Tem a balança para pesar as frutas, tem a balança para pesar as carnes. E por aí vai, tá bom? O que é que tem no supermercado que passa por uma balança? Vamos ver, olha lá. O tomate, o tomate precisa passar por uma balança. O feijão. Ô, Pró, mas quando eu compro o feijão, eu não levo lá para pesar, não. Mas ele já foi pesado antes, certo? Observem que lá na embalagem vem escrito um quilo. Também existe, né? O de 500 gramas. Mas ele já passou por uma balança antes, tá bom? Aí vem aqui, olha lá, o nosso flocão para fazer o cuscuz. Olha lá aqui, ó, 500 gramas. Ele já passou por uma balança antes de colocar aí na embalagem, tá certo? O frango. O frango que geralmente, né, pesa na... A gente pega e pesa na hora. Geralmente as carnes, né, de uma maneira geral, a gente consegue pesar lá na hora. Não é verdade? E olha lá também o sabão em pó. O sabão em pó também é pesado, porque vem na embalagem dizendo qual é a massa, tá bom? Olha lá nossos produtos líquidos, certo? Álcool, óleo, água, né, que são nossas medidas de capacidade. O que é que tem no mercado que é vendido em litro? O refrigerante, o nosso shampoo, o óleo, ó, que boa, o leite. Então, são vários produtos aí, tá bom? Segundo ano foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem sempre estar anotando e perguntando ao professor, tá bom? Beijo, tchau, tchau!